E aí galera, deixa logo o seu like aqui na correria, cheguei do mar agora, agora não né, bem cedo aqui com cabo mochila E aqui o colega voando aqui na correria, fazendo trabalho aqui que não para, deixa logo o dedo no like A cara dele de sedutor, aí faz um lastro aqui galera, aí só na, achando que acabou, rapaz, quando o cara fala assim, vou pegar um barquinho ali, só o casco, eu vou trabalhar nele É coisa pouca, não vá não, vá se você tiver a base, se não tiver, aí coloquei como mostrei no vídeo anterior, coloquei o banco Tá trabalhando nos lastros aqui ó, tava compensado de 15, e aí estamos aqui ó, só E alguém aí, algum de vocês aí também tiver interesse, fazer serviço pra barco, esses lastros, laminação, essas coisas Tem um colega aqui que a gente faz isso aí, viu, só chegar no colega e pedir, solicitar o contato Informa o contato dele, fazer o lastro do seu barco aí legal, daquele jeito O motor tá aqui pra não empoeirar, o motor foi pintado já O motor tá ali ó, mostra aí Matheus, pintado ali Só descobrir ali, só descobrir ali, próximo vídeo o que, próximo vídeo ali todo lacrado Não, só a frente só, só a frente só aqui ó, não desamarre não Matheus Isso, aí galera ó, o bicho tá pintado já aqui ó E aí tá aí, só na visão, é isso aí, obrigado Matheus Pelo amor de Deus, ó lá ó A parte lá, tudo fechadinho ó E o trabalho continua Valeu galera, e se não tiver inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa seu like Ativa o sininho de notificações Tamo junto, amanhã vou trabalhar nesse banco aqui ó Vou lixar ele e fibrar o banco Até dar esse acabamento aqui, vou também pintar Vou jogar uma outra tinta aqui, vai ser surpresa, logo logo vocês vão ver aqui na borda aqui, de fora a fora Uma tirazinha, uma nesgazinha E vai ser isso aí E o barco tá quase pronto, essa semana ele já desce Testar a hélice, que ainda não testei Trabalhar também ainda tem a descarga, é muitas coisas ainda que tem que fazer Mas tamo aí, aí ó Diretamente de Salvador Aqui, o colega ali também tá fazendo o barquinho dele ali ó Vamos lá ó Olha lá o colega fazendo o barquinho lá, também a catraia, sambulho E eu tô de ontem, duas noites, pesquei duas noites Companheiro Eliomar Dono, dono da Fragatinha, é A capitulinha já conhece de longe né Então é isso aí ó, faculdade Mazão, o tempo mudou um pouquinho mas Valeu galera, tamo junto Deixa seu like, não esquece não Não esquece não Tchau 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 Tchau